O Horas me ajuda, tipo, desde quando era bem pequeno, assim, tipo, tinha uns 12 anos. É... eu acabei vindo morar com ele faz um ano e pouco, eu acho, se não me engano, né? Porque eu tinha muito problema, tipo, de família. Então, tipo, eu passei por muita coisa ruim, assim, muita dificuldade. Tipo, todo mundo tem dificuldade, assim, mas no meu caso era muito, assim, era, tipo, muita coisa ao mesmo tempo acontecendo, assim, ruim. Eram meus irmãos, tipo, drogados, assim, eles vendiam, tipo, é, tudo minhas coisas, assim, tipo, até tênis usados, assim, com buraco, isso aí eu vendia meus tênis. O cara saía de casa, às vezes ficava dois, três dias na rua, os caras não se preocupavam, saber se ele estava vivo. Não se preocupavam se o cara estava vivo, ninguém nunca ligava pra ele. Daí, tipo, eles eram usuários de drogas e tal, um era traficante, o outro era usuário. Daí, deu muito problema com isso, tipo, a minha vida inteira, assim, foi. Então, ano passado ele fez 18 anos e, não sei por qual motivo, ele acabou levando duas, três, quatro ou quatro blusas lá pra casa dele. Acabou ficando lá, os caras pegaram as blusas, venderam, trocaram, sei lá, aqueles vagabundos fizeram. E o moleque foi nas contas, estávamos no inverno, ele estava sem blusa pra usar, blusa dos patrocinadores. Então, é, o cara já estava mais velho, de 8 anos, ele foi exigir, né, foi, pô, cadê minhas coisas, cara, esperando minhas coisas e tal. Fica aquela discussão. Os vagabundos se aproveitaram que estavam em mais, né, e, pô, agrediram o cara, tá ligado? O pai deles ajudou o cara aí, o pai deles ajudou eles ainda. Agrediu o Lucas, bateram nele em três, machucaram ele muito. E, nesse dia, a gente decidiu lá, e falou, meu, pega as tuas coisas aí que você tem, mano. Vamos embora, mora comigo, foda-se tudo essa porra aí, cara. Pega comigo com a panela, cara. Pega esse daqui, ó, vai, tá aqui no espaço, quer? Só melhorou desse um ano e pouco que eu vim morar com o Horus. Que agora minha vida, tipo, tá, nossa, tá perfeita, assim, ó. Eu fiz o que meu pai, tipo, nunca fez na minha vida inteira, assim. Foda. E eu oro, tipo, se importa muito, assim, ó. Tipo, com certeza foi bem melhor que meu pai e minha mãe. E eu acho que é isso, tipo, é um pouco de tudo. Padrinho, um pouco paisão, um pouco manager. Eu só tenho que agradecer mesmo. O cara foi... Foi foda mesmo. Se matando de bebê e torrando tudo que tem, o cara sempre foi focado. Sempre guardou o dinheirinho dele. Porra, todas as viagens aí, claro, tem a VATS que ajuda aí com ajuda em custo pras viagens. Mas ele sempre teve que tirar a parte dele também. E sempre teve o dinheirinho dele guardado. Não gastava com nada. O cara não tem um relogião. Não tem um iPhone, tá ligado? Porque ele quer ir para os Estados Unidos e fazer a vida dele, entendeu? Ser um grande skatista, ser um grande profissional. E a hora certa ele vai ter as coisas dele. Então, porra, o dinheirinho dele está sempre guardado no banco. Foi para Barcelona. Ganhou a passagem para Barcelona. No ano, a VATS ajudou com uma grana para ele ir. O resto foi do dinheirinho dele. Todas as viagens é assim, entendeu? Tudo que ele tem, tudo que ele tem, ele conquistou com o skate. Tudo com o esforço dele com o skate. Eu acho que é isso aí. O cara merece muito e espero que dê tudo certo para ele.